O atendimento é feito na SAAI, a Secretaria de Assuntos Estratégicos, no Palácio Rio Madeira, o CPA, Centro Político Administrativo do Governo. 80 senhas por dia são distribuídas. O público-alvo são os comerciantes do Shopping Popular, a Feira do Sol, a Feira Agrícola e a Feira do Pescado do Mercado do Cainágua. A partir do cadastramento ser aprovado, o comerciante vai receber uma parcela única de R$ 1.000. A previsão de pagamento é até o final deste mês.